Bom, se você ainda tem dúvidas que esse governo, ou melhor, esse desgoverno é o desgoverno do desastre, agora você vai acabar com essas dúvidas. Não, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ou é piada, ou é tirando onda com a cara do brasileiro. Caramba, meu irmão. Ministro das Comunicações, menino. Vamos pra matéria. Eu vou ler a matéria, vou ler os comentários primeiro pra você. Lembrando que hoje, hoje é que dia? Hoje é 15 de fevereiro de 2023, gente. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu ler logo o primeiro comentário do vídeo. Solange David, só notícias boas, faz o L. Comentou ela no vídeo contra o trabalhador. O ministro pede ajuda da Fiesta para acabar com o saque aniversário do FGTE. Então você vê, ministro do trabalho, que é acabar com o direito do trabalhador, gente. Puta merda. Agora, escuta essa daqui, gente. Mico, governo Lula, manda mil chips para a terra e anomames. Bom, mas a área não tem cobertura. Vocês entenderam? O cara pega mil chips, compra com dinheiro público e manda lá para a terra dos anomames. Porém, lá não tem sinal de telefone. Não, gente. É ou não é o governo, o desgoverno mesmo. É ou não é um desgoverno isso? Cara, é um negócio de doido. Eu acho que os índios se comunicam melhor com aquele negócio da fumaça, do negócio... Do que com esse negócio... Eu quero saber para que você vai mandar mil chips para um lugar que não funciona, cara. A não ser que eles foram superfaturados. Aí a gente encontra uma explicação. Um chip hoje no mercado custa quanto, gente? R$10,00 a R$17,00, né? Entre R$10,00 e R$17,00. Vai depender se vem ou não com crédito, né? Aí eu fico em mil chips para onde, gente? Para os índios? Mil chips para as ONGs? A pergunta é para que mil chips num lugar onde não funciona? Começou muito bem o governo Lula. Não começou, não, gente. O governo Lula dá amostras do desastre que vem por aí, gente. Mil chips para uma área que não tem cobertura. É o ministro das comunicações, cara. Porque eu já vi, antigamente, se fazer assim. Primeiro você ia lá e conseguia fazer primeiro a cobertura. Fazer chegar o sinal lá, né? Para depois você enviar o equipamento para o pessoal se comunicar. No governo Lula é o contrário. Se envia primeiro o equipamento para se comunicar, mas não envia o sinal para o povo. Então, cara... O governo... Não, gente. Depois disse que o governo... Não, cara, é inacreditável, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E se Janja não ferrar com Lula, os ministros ferram. Ô ministro inteligente esse, cara. Esse é top. Esse cara é show, mano. Não. Os ministros de Lula precisam ser estudados pela NASA. Precisam. Precisam, precisam, precisam. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like na descrição. Para você que gosta do nosso canal, quer nos ajudar? Tem chave Pix, tem conta bancária. Seja aí um patrocinador do nosso canal, ajude no nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 20h e 1h, gente. Vem para cá, porque na nossa live tem 100% de interatividade. O seu comentário aqui ganha voz. Não esquece que no final da descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Cara, eu estou abismado. Isso aqui, gente, mil, mil, mil chip. Cada chip a 10 reais, já dá 10 mil reais jogado fora. A 17, dá 17 mil reais, eu acho, né? Jogados fora. É dinheiro, gente, jogado fora. É claro, não sai... Essa é a diferença do governo Lula para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pensava antes de fazer as coisas. O governo Lula é negócio de doido. O Ministério, deixa eu ver... O Ministério das Comunicações, chefiado por Juscelino Filho. Lembrando, Juscelino Filho é aquele cara que usou 5 milhões do orçamento secreto. Lá no Maranhão, mandou fazer lá uma pista de 19 quilômetros. Asfaltou lá 19 quilômetros de uma pista. Onde passava por 8 fazendas da família dele, incluindo duas dele, parece. Duas é uma dele. É esse cara aí, gente. É o cara que fez um plano de voo falso para justificar gastos com o dinheiro da verba, do fundão eleitoral. E agora, mil chips para as terras e anomames. Para quê? Os índios vão pensar que é pastilha. Só se for. O Ministério das Comunicações, chefiados por Juscelino Filho, enviou mil chips de celular para serem utilizados nas operações humanitárias que acontecem na terra indígena Yanomami, em Roraima. Então, aqui é para o pessoal lá, para as equipes se comunicarem, sabe? As equipes estão lá no meio do nada. Pega o telefone. Rapaz, liga ali para o outro que está lá naquela outra tribo, lá no outro lado. Peraí, deixa eu ligar. Rapaz, dá sinal não aqui. Tá pegando não, acho que ele foi... Tá ruim aqui. Olha, traz um brombio aí, traz um brombio para ver se dá certo aqui, para ver. Papel alumínio, papel alumínio, traz aí, porque não está dando não. Levanta, levanta. Ô, meu Deus do céu. Sobe ali naquela árvore aí para ver se dá sinal, vai lá. Não, gente, piada. Não, cara, é o... Dá para entender. O problema é que a área demarcada, localizada a 230 quilômetros de distância da capital Boa Vista, não possui cobertura de telefonia celular. É por isso, as chips não funcionam. Não, a informação foi confirmada pela Agência Nacional de Telecomunicações ao jornal Estado de São Paulo. Cara, ministro das comunicações faz uma cagada dessa. Ô, ministro. Competência miserável. A região fica em local isolado, sem atendimento das prestadoras móveis, que têm obrigações de atendimento nas sedes municipais, localidades e aglomerados urbanos, declarou o órgão de fiscalização. Na prática, o que o ministro deu foi um cartão que, sem aparelho celular ou rede de cobertura, não funciona. Porque dentro da terra indígena, a única forma de conexão viável se dá por meio de conexão via satélite. Tá aí. O anúncio sobre o envio de chips ocorreu na sexta-feira 10. O ministro estava ao lado do presidente dos Correios, Fabiano Silva. Segundo o Juscelino Filho, o objetivo era de facilitar a comunicação, puta merda, entre as equipes que prestam assistência às terras indígenas, localizadas entre os estados de Roraima e Amazonas. O ministro, não era mais fácil tu mandar mil telefones via satélite? Não, é muito mais caro. Não dá também, não. Aí quer se arrobar. Eita, meu pai. Tá aí, gente. Cara, é piada, gente, um negócio desse, cara. É inacreditável. Como é que o ministro faz uma merda dessa, gente? Fala sério, mano. Não, cara. Eu falo uma coisa... Mas nem a minha sobrinha, gente, de 13 anos de idade, fazia uma cagada dessa. Faz não, faz não, faz não, faz não, faz não. Não, gente, olha, é uma piada esse desgoverno, cara. Depois não tem... Como é que o cara vai, não, gente? Pelo amor de Deus, cara. Ô, meu pai. Constantin comentou aqui... Isso que o PT adora falar, que luta entre muitas aspas pelos pobres. Imagine se não lutasse. Tá aí, pois é. Entre muitas aspas, né? Pra dar ênfase. Bomba, pedido do PTTS, é, decide quem não pagar dívidas, não poderá dirigir e nem sair do país. Os pobres é que vão se lascar nessa nova aí, ó. Sabe aquele carrinho que Lula lhe deu, meu compadre? Pois é, tu não paga as contas, não, que tu vai poder dirigir ele, não. Porque ele pode não tomar o carro, mas a tua habilitação ele toma. Fátima... Ah, aí você vai dirigir o carro sem habilitação, aí a polícia toma, pronto, perdeu. Aí perdeu, mané. Ai, meu pai. Não, gente, que brasil. Fátima Menezes, ela comentou aqui... Canja é a bruxa do 1.7, do 171. Eita, meu pai. Danilo Gentili compara look de Canja com o da bruxa do 71, marcada aqui. Deixa eu ver mais um comentário aqui, gente. Fátima Menezes. Pode isso? Comentou ela no vídeo. Opa, cadê, cadê? Liderados por Boulos, MTST faz atos nos escritórios de Zomeli e Eduardo Bolsonaro. É, minha amiga. Infelizmente, isso é democrático. Um abraço, gente. Fui. Cara, mil chips para uma terra que não tem cobertura. Ministro das Comunicações, cara. Oh, meu Deus. O cara tá no Ministério errado, gente. Tá, fui, fui, gente.